A Justiça Federal decidiu anular condenações contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-presidente da Câmara, ex-ministro Henrique Eduardo Alves, por suposto envolvimento na cobrança de propina em troca de contratos com a Caixa Econômica Federal. Eles foram condenados em 2018. Esses fatos foram investigados pela Operação Cepsis da Polícia Federal, que apurou o pagamento desses valores ilícitos para a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Os desembargadores, nessa terça-feira, entenderam que não cabe à Justiça Federal julgar crimes como esses que dizem respeito à Caixa 2. Eles seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que só a Justiça Eleitoral pode julgar esses crimes de Caixa 2, mesmo quando associados a outros crimes como corrupção, como lavagem de dinheiro. Então, na prática, o que acontece é que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que esse processo caberá à Justiça Eleitoral. Os autos serão enviados à Justiça Eleitoral e caberá, então, a um juiz eleitoral decidir se reaproveita as provas contidas nesse processo, vai analisar as evidências para, daí em diante, decidir se haverá ou não condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Diante dessa decisão, as defesas de ambos os ex-presidentes da Câmara comemoraram a decisão da Justiça, emitiram notas celebrando a decisão de enviar para a Justiça Eleitoral, portanto, esse processo que estava sob responsabilidade da Justiça Federal, decisão tomada por unanimidade numa sessão fechada à imprensa, fechada ao público, nesta terça-feira, 7 de dezembro.